Música Eu e meu marido, a gente estava assim, bem feliz já, né? Já tinha o Lucas e eu não estava pensando mais em ter bebê nenhum. Mas o Lucas começou a pedir muito um irmãozinho, na verdade uma irmãzinha, porque ele sempre disse que queria uma irmã. E a gente esperou um pouquinho o Henrico crescer e a gente decidiu ter mais um. Quando eu comentei na casa da minha mãe que eu queria ter mais um filho, minha irmã também falou que estava tentando. E aí a gente até deu risada, porque a gente falou, nossa, vão nascer juntos e vão brincar juntos, assim como nós duas. Engravidei, né? E em todos os ultrassons que eu ia fazer, o Lucas falava, mãe, é uma irmã? Então no ultrassom que a gente descobriu o sexo do bebê, o moço que estava fazendo ultrassom falou, Lucas, já dá pra ver, você sabe o que é? Ele disse, é a minha irmã e realmente era uma menina. Só que daí, nesse momento, a gente estava passando por uma situação bem difícil, eu e meu marido, na casa, assim, e acabou que eu não consegui engravidar. E aí a minha irmã chegou e falou que estava grávida. E aí a minha mãe falou assim, olhou pra mim e falou assim, ah, fica tranquila, porque eu tive um sonho, quando a sua irmã contou que estava grávida, e eu vi duas meninas brincando na sala. E aí eu falei, mas qual era a diferença? Ela falou assim, ah, um ano mais ou menos, porque uma andava e a outra estava gatinhando, olhando. E aí um dia eu passei muito mal e eu falei, nossa, será que foi dessa vez? Aí eu comprei um teste, assim, escondido do Rodney, aí quando eu fiz, deu positivo. E aí ele tinha entrado a tomar banho, eu peguei um papel, escrevi bem rapidinho, falei, você, agora não somos três, somos quatro. E aí eu vi que ele estava saindo do banheiro, eu joguei o papel no chão, assim, e voltei pro quarto. E aí ele entrou no quarto chorando, até me emocionou. E aí a gente se abraçou e eu falei, não, agora vai ser diferente do Henrico. Essa gravestação vai ser tudo tranquilo. Infelizmente não foi. Umas duas semanas depois eu comecei a ter muito sangramento. E aí eu corri no meu médico e aí ele diagnosticou que eu estava com descolamento ovular. E aí mais uma vez eu escutei que eu podia perder o bebê. E aquilo me machucou muito, doeu muito. E aí eu entrei no carro chorando muito e eu falei pro Rodney, assim, eu não quero perder ela. E o Rodney falou assim pra mim, como ela, a gente nem sabe o que que é. Eu falei, não, eu tenho certeza que é ela. E eu passei bem, assim, a gravidez toda, né. E bem no finalzinho da minha gestação, eu tive uma grande perda de líquido, né. E foi um grande susto, né, porque a gente estava no finalzinho, não tinha acontecido nada. E a gente se assustou bastante. E eu pedi muito pra Nossa Senhora pra que ela abençoasse e que a Maria Alice viesse ao mundo. E por isso o nome dela é Maria, né, que foi uma homenagem à Nossa Senhora, pela graça que eu alcancei. De ela chegar ao mundo bem, com saúde e saudável. E tá aí agora, feliz, saudável, do jeito que ela tá. E aí passou o tempo, graças a Deus, tudo ficou normal. Foi super bem. A Laís nasceu com 3,3 quilos. E eu lembro dele trazendo ela assim pra mim. Ela gritava muito, ela chorava muito. Aí eu só agradeci naquele momento, assim, que eu vi que ela tava super bem. Eu queria uma irmã porque eu era muito escolaritária. Não tinha ninguém pra brincar comigo. Aí eu pedi pro Papai do Céu que eu queria uma irmã. Em 2018, em 28 de março, nasceu ela. E eu falo que essa ligação dela com a Maria Alice, assim, é bem parecida com a ligação que eu tenho com a minha irmã. Eu vejo as duas brincando, é como se fossem nós duas, assim. Maria Alice, eu quero que você saiba que a mamãe, o papai e o Lucas, a gente te ama muito. Você foi muito desejada, muito esperada. Eu só tenho a desejar pra você tudo de bom. Que seu caminho seja lindo, protegido. Que Nossa Senhora te proteja sempre. Eu te amo muito. Acho que não só pra ela, quanto pro Henrico, assim. O que eles têm que levar de exemplo de mim, do pai deles, é ter caráter, né? É amor, é dar valor pra família. E é por isso que a gente queria sempre ter mais de um filho. Porque a gente sabe que a gente não vai ficar aqui pra sempre. E que eles sejam unidos, não só ela, o Henrico, quanto o Lucas e a Maria Alice. Que eles sejam unidos e que eles levem esse amor, tudo que a gente ensinou pra vida. Que é o mais importante que a gente... O amor que a gente sente pelos filhos, eu acho que é incondicional, talvez seja uma palavra pequena. Porque eu só consegui definir a palavra amor mesmo a hora que eu fui mãe. Antes eu tenho certeza que eu não sabia o que era. Agora eu sei.